Olá, neste tutorial mostraremos como ativar a edição de uma sala e as opções por ela permitida. Primeiro você deverá ativar a edição clicando no botão ativar edição. Após ativar a edição, alguns ícones e opções aparecerão. Um deles é o ícone mover para a direita, que é essa seta. Ela fará que o seu item dentro da semana seja movido para a direita. Veja que o item foi movido um pouco para a direita. Você pode movê-lo mais clicando novamente no link mover para a direita. Ou voltá-lo para a posição de origem clicando no item mover para a esquerda. Para mover, clique no ícone cruz e arraste para o local desejado. Observe que aparecerá uma linha no local de destino. Ainda é possível editar o item, excluí-lo ou permitir que o aluno o veja ou não. Para algumas atividades, é possível que elas tenham separações por grupo. Essa definição pode ser posta dentro da edição de cada atividade ou clicando nesse ícone. No caso aqui, para o fórum de notícias, é mostrado grupos visíveis. Eu posso modificar simplesmente clicando neste ícone. Agora ele será para nenhum grupo. E agora para grupos separados. É possível acrescentar recursos ou atividades em cada semana. Exibir somente a semana. Defini-la como semana atual. E ocultar ou exibir. Após realizar as operações, você poderá desativar a edição. Para isso, pode clicar no botão desativar edição. Para verificar como a sala está ficando para os alunos, basta clicar no menu mudar função para aluno. Essa opção permite ao tutor verificar como estão ficando as atividades na visão de um aluno. Para desativar essa visualização, clique no botão retomar a minha função normal.